Dia povo! Vocês estão bons? Se vocês estão bons, estão bons também. Sejam bem-vindos ao canal da Família Piluá. Galera, se está chegando agora, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, que isso é muito importante para nós. O nosso canal crescer e a gente conseguir produzir mais conteúdos para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo que algumas pessoas gostam, outras pessoas já não têm tanta curiosidade. Mas muitas pessoas que estão montando o Motorhome gostam de vídeo tipo esse. É o tour pelos Motorhome que passa aqui pelo camping. E hoje, coincidentemente, estamos com duas F4000 aqui. Tem uma F4000 ali, que é estilo a piluadventure. E tem uma outra F4000 mais nova aqui, que é uma F4000, o Motorhome mais alto que eu já vi montado em F4000. Olha a altura desse Motorhome aqui. Inclusive, o dono que está aqui agora, o Ari, ele quer ver se acha essa pessoa aqui. Murari, que montou esse Motorhome, que ele não comprou dessa pessoa, ele comprou de outra. Só que ele tem a curiosidade de saber quem que é a empresa que montou o Motorhome dele. Que foi o Motorhome artesanal, montado em uma F4000. A gente vai mostrar para vocês aqui agora. Pessoal, estamos aqui com os proprietários do Motorhome, o Ari e Roselaine. Eles estão da cidade de São Carlos. Primeiramente, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui no camping. E eles estão com esse Motorhome. Quanto tempo faz que vocês estão com o Motorhome já, Ari? Um ano, mais ou menos. Um ano, né? Ela é uma F4000, que ano que ela é? 97. 97. A casa, você sabe o ano que foi montada a casa ou não? Os documentos são 2005. 2005. Já está como um motorcada, é um motorcada mesmo, né? Uma F4000, ela dá quantos metros, o comprimento dela? Eu nunca medi, acho que é uns 6,5, né? 6,5 e a altura? 3,40. 3,40. Ela é mais alta que a minha, esse Motorhome dele aqui. Eu vou entrar aqui, pode entrar? Vou entrar aqui, galera. Vocês vão ver o tamanho dessa casa aqui, ó. Você viu, ó? Entrando aqui. Olha que altura que é isso aqui. Meu, fica muito fresquinho. Ó, entrando aqui. Ela não tem o acesso para a gabina, igual a da nossa, né? Aqui já é um quarto, ó. Uma cama de casal, muito grande. Olha aqui, ó. Aí tem os armários ali, ó. Parte do armário. Cama de casal, prateleiras aqui. Aí aqui tem o sofá e a dinete, né? Pra fazer as refeições. Ó, tem um climatizador. TV. Os armarinhos aqui em cima, ó. Um sugar. Isso aqui é legal. Isso aqui eu achei legal pra caramba. Esse sugar aqui, geralmente, não tem. Isso aqui ajuda bastante em questão da gordura, né? Ó. Aí aqui tem a parte da pia. Um fogãozinho, geladeira. E aqui no fundo tem um outro quarto. Ó. Um outro quarto de casal grande também, ó. Todo com armário, ó. Olha o guarda-roupa. Ó. Um quarto de casal bem grande mesmo. E aqui a parte do banheiro. Que é a parte do box separada ali. Aí tem o vaso. Vaso fixo, ó. Olha. Aquecedor de passagem. Bem bacana, ó. E ela é bem alta. Pra vocês terem uma noção, ó. Por dentro ela vai dar mais de dois metros de altura, ó. Eu tenho um e oitenta e nove, ó. Erguendo o braço ainda, ó. Ela é bem alta. Bem bacana. Um espaço bem grande. E você quer descobrir quem foi que montou isso aqui, né? É, eu não tenho muita informação, né? Você não tem o protocolo de quem foi que montou, né? Isso, não fez. É, né? Então, se alguém conhecer esse motorhome aqui, ó. Se souber quem que foi os antigos donos dela, puder deixar marcada aqui na descrição do vídeo aqui, nos comentários. Aí o Ari vai dar uma investigada. Quem foi que fabricou pra ele saber mais coisas sobre ela, né? Vê escrito Murari. Murari, né? É, ali tem até o adesivo que tá apagado, que foi tirado, ficou a cola. Murari. Então, quem souber de quem, quem que é o famoso Murari, entra em contato com a gente aí. Mas show de bola. Parabéns pelo motorhome. E mais uma vez, obrigado por ter vindo visitar o camping aqui. Tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado. É isso aí, galera, ó. Uma F4000. Ó que top. E ela é alta, hein? É bem, bem bacana. Depois a gente vai mostrar aquela ali pra vocês. O pessoal pergunta, qual que é a categoria que eu preciso ter pra dirigir um veículo desse? Um veículo desse aqui, se fosse uma F4000 normal, seria a categoria C, né? C, D ou E. Como é motor casa, que nem no nosso caso, é um veículo motor casa, até 6.500 kg. Até 6.000 kg pode ser a categoria B. Se ela for até 6.000 kg, 8 lugares, tá? Até 8 lugares. Eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Quer ver? Que muita gente não sabe. O documento não tá aqui. Deixa eu pegar o documento ali, pera aí. Galera, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Que muita gente não sabe. Deixa eu sair aqui, né? Tá muito quente aqui dentro do carro. Que muita gente não sabe. Às vezes as pessoas acham qual que é a categoria pra estar dirigindo um veículo desse aqui. Ah, mas é uma F4000. Não pode e tal. Ou um micro-ônibus, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é uma lei que eu tenho impresso aqui, ó. Que eu ando com ela dentro do motorhome nosso, ó. É uma lei de 21, ó. 21 de julho de 2011, tá? É a lei número 12.452. Aqui ela diz, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículos automotor da espécie motor-casa, definida nos termos anexos, desde o código cujo peso não exceda 6.000 kg. Ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o motorista. Ou seja, você pode até 8 passageiros com motorista 9 pessoas, tá? Autenticado como verdadeiro aqui, ó. Ó. Eu levei no cartório, autentiquei. Ou seja, então você pode dirigir uma van, se ela for aí 8 lugares ou micro-ônibus, desde que no documento esteja como motor-casa, tá? Se no documento estiver como veículo normal, micro-ônibus ou um F4.000, não pode. Ela tem que estar documentada como motor-casa, veículo de recriação. Essa lei, ela foi mudada em 2011, 21 de julho de 2011. Então, eu... Por que que eu ando com ela aqui? Porque muitos policiais, às vezes, não sabem. Mas eles não sabem dessa lei que foi mudada, entendeu? Então, por isso... Por isso que eu ando com ela guardada aqui. Nunca tive problema. Fui parado uma vez só. E não tive problema, tá? Mas fica a dica aí pra vocês. Se você quiser... Se você tem um micro e a categoria B. E você quer... Assim, não ter preocupação, não ter aborrecimento na estrada. Pegue essa lei, que eu vou deixar marcada aqui, ó. Qual lei que é. Imprime ela. Vai até um cartório da sua cidade. E pede pra autenticar como verdadeira, tá? Reconhecer firma, tudo certinho. No caso aqui, eu fui com a cópia. Eles não aceitaram. O próprio cartório pegou e imprimiu a lei. O próprio cartório imprimiu a lei. E autenticou. Então, eu ando com ela no documento do carro. Fica no documento do carro. Do motorhome. Tá aqui que eu vou levar ela na lotérica agora pra pagar o licenciamento dele. Então, fica a dica aí pra vocês. Se você tem um motorhome desse, até 6 mil quilos, não precisa ser outra categoria. Pode ser a categoria B pra você dirigir. Microônibus é a mesma coisa. Desde que esteja no documento como motor casa ou como motorhome. Geralmente é motor casa. O meu tá como motor casa. O rapaz aqui tá como motor casa. Às vezes tem uns que vêm como motorhome. Depende, acho que, do estado. Não sei. Então, é categoria B. Eu tinha sempre... Sempre o pessoal pergunta. Ah, vê qual que é a categoria que pode dirigir o motorhome. Consumo. Vamos lá. Da F4000, tanto a minha quanto a dele, que é a mais nova. Faz em média de 7,5 na estrada. 7, 7,5, tá? Esse é o consumo das F4000 nossa aqui. Beleza? Então, é isso aí. Depois eu vou mostrar. Vou ver se o dono autoriza a mostrar aquela ali. Eu vou mostrar aquela ali pra vocês também. Valeu? Galera, uma pausa pra mostrar os motorhome, os tours do motorhome. Que hoje eu vou mostrar nesse vídeo 3 motorhomes de uma vez só. Num vídeo só. Então, o vídeo vai ficar meio longo. Pra fazer o quê? A gente acabou de almoçar. Fizemos uma costela no forno a lenha, que eu não almocei pra vocês. Vai lá no Instagram, que tá no Instagram. O que você tá fazendo aí, gorda? Bolo de fubá com goiabada. Onde você vai assar isso aí? No forno. A lenha. Eu vou fazer um teste no forno a lenha pra ver se dá certo. Bolo de fubá com... Goiabada. Com goiabada. Aí vocês vão ver se vai dar certo, hein? Vamos testar lá. É. Então, eu resolvi gravar pra vocês. Quando a gente fala que a gente não tem roteiro, é isso que a gente quer dizer. Que a gente vai fazendo, vai gravando. Tem muita coisa que a gente faz aqui e a gente não grava. Porque não dá tempo pra gravar, entendeu? Vou mostrar pra vocês ali, ó. A gente já assou uma costela ali de 3kg. Com batata, com um monte de coiseira. Com batata e linguiça. No forno a lenha. Mas a gente já comeu, né? Já almoçou. Era pra gente ter mostrado pra vocês, eu não mostrei. Eu coloquei lá no Store e no Instagram. Então, se você acompanha a gente no Instagram. Se você não acompanha lá, é tudo em tempo real. E o forno tá preparado agora. Quer ver, ó. Deixa eu tirar a porta aqui. Ele está preparado pra assar o bolo. Tá? Aqui tá uma caloria mais ou menos de uns 200 graus. Mais ou menos, daí pra mais. Eu vou retirar toda a cinza. Toda a brasa que tem ali. Pra gente colocar o bolo pra assar. Será que vai dar certo? Se chegue, se não ficar sabendo. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Vamos lá. O que é isso? Olha aí galera, bolo de fubá com goiabada, será que vai dar certo? Hum? Será? Olha aqui O pessoal fala assim, ah o Campo da Família Pula é diferenciado Por quê? Porque a gente se interage com o campista É diferente né, de outros, assim, não é falando né Mas tipo assim, nós como somos conhecidos no Youtube O pessoal vem aqui mais pra nos conhecer, pra conhecer o camping O camping não tem tanto atrativo, mas a gente gosta de conversar A gente gosta de trocar ideia, acho que isso foi o nosso diferencial né Então por isso que o Campo da Família Pula é diferenciado Beleza? É família viajante recebendo outros viajantes, entendeu? Vamos colocar aqui agora Ó Foi lançado ao forno Será que vai dar certo? A gente fez a minha cama de massa, de bolo Daqui a pouco a gente vai ver como vai ficar Deixa eu fechar aqui Daqui a pouquinho a gente vem ver ele Galera, vamos dar uma olhada no bolo Como que tá Fala uns Alguns minutos Eita bexiga, quase queimou Olha lá O bolo Vou dar uma espetada nele Deixa eu puxar ele um pouco pra cá Ainda tá Não está bem cozido ainda Ainda tá saindo Coisa na faca Vou deixar mais um pouquinho ainda Daqui a pouquinho tá bom Aí galera Será que deu certo o bolo? Ó Eita, aí sim Direito ao contrário Só faltou uma calda de chocolate Ah, é de cenoura Tem goiabado no meio É gordo, gordo De um monte de coisa Ah, é gordo É goiabado com chocolate Ó, eu que fiz Ó, eu já sei Ai, despedaçou Ai, ó Ai, meu bolo Tava tão bonitinho Ali, ó Ah, mas ficou bom, ó Pelo primeiro bolo Feito no forno a lenha Quanto tempo de forno? Um minuto Um minuto Oi, Rafael Leandro Então isso aí Daqui a pouco eu nem mostro pra vocês O outro motorhome Tá? Vamos comer o bolo agora Galera, é o seguinte Ó, vamos gravar o outro motorhome Que eu prometi pra vocês Que é essa daqui, ó Que parece um pouco com a piluá Que não é uma F4000 É uma F100 Ano 72 Só que o chassis dela é alongado E é rodagem dupla Igual a F4000 Entendeu? Essa, essa Esse motorhome aqui É um dos motorhome antigos Mais, assim Inteiro Que a gente já viu aqui Ó Por ser o ano 72 A casa, se eu não me engano Acho que é 2008 Se eu não me engano Muito bem feito Já com as janelas Acho que deve ter sido reformado, né? Com as janelinhas blindex Da Celeste, ó Não é igual do nosso lá Que é de acrílico Ó Ele é um pouquinho mais baixo Que o nosso Ele não é tão alto E é um pouquinho mais estreito O nosso lá Vai dar uns 30 centímetros Mais ou menos Esse aqui Ele é bem rente Aqui a gabine, ó E aqui O Eles fizeram Uma adaptação Na parte traseira Aqui, ó Também achei bem interessante Ele fez uma tulha aqui Porque o motorhome original Que é igual o nosso lá, ó Tá vendo? A curvatura lá Seria aqui A curvatura dele, ó Aqui seria a curvatura Original Do motorhome, né? Aí ele fez Aí a Vitória Motorhome no caso Que tá marcada ali Deve ter sido Fez esse alongamento aqui Que é uma tulha, né? Pra guardar as coisas Que é o step, ó Se vocês verem aqui, ó Aqui seria a parte de trás O step é traseiro Igual o nosso Colocado na parte de trás, ó Ó, então ficou uma tulha Bem grande aqui E ficou bem bonito também Ficou A traseira Deixa eu baixar aqui Pra dar uma olhada Aqui, né? A traseira Ela ficou bem moderna, ó A traseira do motorhome Ficou bem moderna As lanternas Já mais modernas, né? Aqui tem outro compartimento Aqui também, ó Ó Vai lá do outro lado Se vocês analisarem, ó Aqui, ó Aqui era a parte da seta Do pisca igual o nosso, lá Ó, então Fez esse alongamento Prolongamento aqui Alongamento, prolongamento Não sei Uma adaptação aqui, ó E vou mostrar lá A parte de dentro Pra vocês verem lá Daqui é a dona do motorhome É ali o marido dela Primeiro a gente quer agradecer Vocês ter vindo aqui No nosso camping Tá bom? Estou adorando Muito obrigado Ótimo, cara Maravilhoso Recomendo, gente Muito bom E a gente pede licença Pra poder conhecer a sua casa Essas telinhas são ótimas São, né? Ela é legal Essa aí de puxar, né? É, essa aí Essa aqui Vou entrar aqui Pra dar uma olhada Tem que acender Vamos ligar aqui Só se a gente vai cozinhar aqui Aqui, pessoal, ó É uma cama de casal Igual do nosso também Aí ele tem a opção De vascular Que daí fica Mais arejado, né? Uma caminha de casal Tem a escadinha Tá ali atrás Aqui vai uma escada Embaixo aqui, olha Ah, tá Aqui? Isso Aí coloca a escada Aqui pra subir, né? Pra cá E abre esse colchão Vem até aqui, né? Você dobra E aqui é uma escadinha Pra subir na cama E assim fica um espaço Legal aqui também Pra mexer nos armários Tudo, né? Aí tem parte dos armários Aqui, ó Os armários são bons, ó Os armários grandes, ó Da primeira roupa Aqui são várias São duas gabetonas Também Aqui é de coisa, é claro Ali tem as janelas da Celeste Ela já vem com esse mosquiteiro também E ele tem o blackout também, né? Tem o blackout Tem o blackout também, né? Ó, aqui também é a mesma coisa Aqui tem mais um armário também Ai, estande de rir Tá tudo assim socado Podia colocar as roupas arrumadas Quando quer É a primeira viagem de vocês, né? É a primeira viagem Marinha de primeira viagem Aí aqui é a parte da cozinha Também uns armários muito bem feitinhos Os armários nossos são assim As portinhas de subir, ó Todas elas Bem legal também Tem a pia Aí tem o cooktop Aqui é só... Aqui é o gás Ah, o gás fica aí, né? É, isso Mas ela tem umas coisas com um suporte, né? Para talhar Que nós nem usamos ainda Tem também um apoio para o fogão Certo E aqui os cabetões Os cabetões são ótimos Porque tudo Cabe tudo, né? É bem grande também Aí tem o microondas Aqui fica o cooktop Daqui a gente tira Olha lá Um fogãozinho Que o cooktop Com duas bocas Aqui também tem outra janelinha Tem o microondas Aí eles tem o climatizador Que é muito importante também E o ar Da Domitique O ar não tem tido Não usado É É, o climatizador Ajuda bastante, né? Aí é que abre Pode abrir Vamos abrir aqui o banheiro A parte do banheirinho, ó Eles já utilizam Um porta-pote E aqui é a parte do box Separado Aqui Aqui é tudo armarinho Se eu tenho Uma foto com o armarinho Geladeira Que o beador normal Geladeira grande Um batalho de espaço E aqui o armarinho Que a gente deixa Com o alimento Mas presta um espaço também E aqui é a parte da dinete, né? Aqui na verdade São três galetões Aqui também é baú embaixo Aqui é pra colocar roupa Ah, tá Mas só que isso daqui A gente estende ela Vem até aqui E faz outra cama de casal Aqui vira a cama de casal, né? E tem a opção de fazer as refeições aqui, né? Que aqui, ó Seria, tem uma mesinha aqui E a outra mesinha aqui, ó Então tem a opção de ser sala E o quarto junto, né? É bem legal Então é isso aí, ó O motorhome deles Muito bonito Parabéns pelo motorhome, tá? E mais uma vez Obrigado Por ter vindo aqui No nosso camping Eles contam que na parte de fora Eles tem uma mesa também aqui Tem uma máquina de lavar Ó o todinho Tá aberto Aí pode abrir, viu? Deixa eu dar uma olhada Se tá aberto aqui Tá Ó, olha que legal Aqui é uma maquininha de lavar Ah, eu quero mostrar uma outra coisa Que que eu gostei A churrasqueira Ah, tá Tá aberto também Olha a churrasqueira que esse motorhome tem O primeiro motorhome com churrasqueira a gás Que eu já vi, hein? Olha aí que legal, ó Aquelas churrasqueirinhas a gás Tipo de açafrango, né? Isso Aquelas que tem os giragrill Sim, sim Tem uns espetinhos que estão ali E ela fica acoplada ali certinho Fica bem bacana E eles viajam com um dogzinho também, ó Cachorrinho A Betânia Betânia Especial E esse aí é o motorhome deles Obrigado, tá? Que isso Agora vou mostrar Vou mostrar do seu Paulo Aí pessoal Agora já mostramos esse Né? Vocês viram um que tava aqui no início do vídeo Mostramos esse E agora nós vamos mostrar esse aqui São três motorhome em um só vídeo Então talvez o vídeo fique longo Esse aqui é do Rota Sem Fim Né? Lá de Maringá É um motorhome artesanal também Muito bacana Eles mesmos que fizeram tudo É uma Iveco Ó Uma Iveco bem bacana E esse aqui é os proprietários do motorhome Seu Paulo Eu esqueço o nome da senhora Desculpa Adalgisa 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 Vai fazer a apresentação hoje Primeiramente a gente quer agradecer a presença de vocês Mais uma vez Eles vieram na inauguração E voltaram Mais uma vez Obrigado Vale a pena Pode ter certeza Pode vir tranquilamente Obrigado Obrigado Vamos lá mostrar a casa de vocês pra gente Nossa casinha Vamos lá Vamos lá Não entra você primeiro né É Dá licença Deixa eu entrar aqui Olha aqui que bacana galera Olha o espaço que ele ganhou Com o slide-down aqui ó Vamos lá Ela vai apresentar pra nós Os detalhes aqui deste motorhome Eu não sou muito boa de apresentação Mas aqui é a nossa sala Aqui eu tenho um baú muito bom pra guardar os roupas né Os nossos armários também Alimentos Tudo aqui no jeito É aqui os nossos bancos Eles viram né Os dois são giratórios São Os dois são giratórios Aí se torna praticamente uma sala aqui né Uma sala Essa mesa Ela abre pra cá também Ah tá Tem extensor dela É E tem um pezinho dela aqui em cima Certo É Aqui o nosso painel Painel de controle Olha ele parece um painel de avião Esse painel realmente É maravilhoso Tem tudo aí né Tem tudo Legal É a gente tem a placa solar Tanto é que aqui no canto E nós não usamos energia ainda Só com a placa solar tem dado conta E as baterias Porque nós temos três baterias De 180 O que que chama? Volts? É acho que é Eu também 180 amperes Isso Nós temos três E a placa solar A placa solar fica aqui Temos Ah tem as controladoras Os controladores Tudo aí Ah os inversor aqui O inversor Tudo Controladora A nossa energia interna é 220 E nós transformamos a geladeira de 220 em 12 volts Ah tá Então por exemplo Eu só uso 220 quando eu preciso carregar um celular Usar um mix Por exemplo Hoje eu fiz um suco Precisei da 220 Aí eu ligo A 220 Mas fora disso nós ficamos com 12 volts Tudo 12 volts Nesse momento Nesse momento nós estamos com a 220 ligada Aqui tem o climatizador né Que ajuda bastante também né Isso O climatizador ajuda bastante Vocês tem dois né Tem um aqui na sala e um lá no quarto né O nosso freezer Olha a geladeira dele tem É de flex Nossa aí por ser 12 volts Mantenho bem né É como se fosse na energia normal Normal né Energia normal E eu deixo sempre bem pouquinho Olha ela tá No 1 praticamente É Pra não Aqui eu tenho a cozinha Aqui esse espaço é a cozinha Aqui o banheiro A parte do banheiro O banheiro Ela Ele Acende a luz Não Peraí Deixa eu Boer a luz aqui A parte do banheiro Acendeu Acendeu Isso Aqui é o banheiro Nós optamos pelo vaso normal Né E A pia Ela é uma pia Tipo Da aviação né Ah tipo aquelas pias de avião Isso Aham Então aqui a gente tem Isso daqui Muito bom Que meu filho que bolou Né Pra não Molhar o papel dele Ah porque o Porque o chuveiro já é aqui junto né É o chuveiro é junto Tudo junto né Isso Essa porta aqui Um amigo Nossa Do Rio Grande do Sul De Erechim Ele que fez Ah ela é de dobrar Ela é de dobrar Porque antes era uma outra porta Né E essa é tranquila Com pouco espaço E Né Bacana Aqui eu tenho a minha cozinha Né Tenho fosno elétrico E Uma boca Lá fora eu tenho outro de outra boca E eu tenho O básico que uma casa precisa Eu tenho tudo aqui E dá pra viver tranquilo né Tranquilamente Não precisamos de muita coisa pra viver De jeito nenhum É Tenho essa mesa Suporte aqui pra Ajudar na hora da Do Tô fazendo o almoço Aqui eu corto as coisas Ajuda né Ajuda E aqui eu tenho o quarto Do casal Deixa eu mostrar aqui Isso Tem os armários em cima aqui E duas janelas Pra ventilar bem E aqui tem o slide-down Que aumenta a cama né A senhora sabe me dizer a medida Que ficou a cama Ela ficou dois metros e vinte Dois metros e vinte Vinte por um e vinte de largura Então na largura a gente dorme juntinho Bem juntinho É muito bacana Vamos dar uma olhada Temos aqui O que ficou Porque era uma antiga Esse veículo Era Uma ambulância De penitenciária Aqui de Oswaldo Cruz Então o que ficou Da ambulância Foi só esse exaustor Só o exaustor Que vocês aproveitaram Isso Meu filho que fez Que desenhou tudo isso aqui Estruturou tudo Fez tudo Foi ele A firma dele Que fez tudo Então isso daqui Ele deixou Ah bacana Temos o led aqui Quando eu desligo a 220 Nós ficamos com a led Que é a 12 volts A 12 volts Que se economiza energia 220 eu só uso Para Tomada Carregar celular E só Porque o resto Tudo é 12 volts A geladeira Que era o principal É o que mais consome O que mais consome Nós conseguimos transformar Em 12 volts Então está assim Perfeito E quando ele fecha O slide down Quando fecha Fica no mais ou menos No rumo da Aqui ó Nesse rumo É a estrutura É a estrutura Tudo No outro Então ele vai 60 centímetros Para fora Isso aqui vocês que fizeram tudo também O slide Tudo foi meu filho que fez Tudo foi ele que fez Tudo 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 Ele rolou E aí Bacana Olha a casinha que eu não troco Pela minha A minha casa Aqui tem 6 metros E 60 centímetros Então uma Essa van inteira E a minha casa Fixa É 148 metros Olha que diferença Só que aqui Ela é menor Só que o quintal É bem maior Nossa senhora Fica quieto O trabalho aqui É menor É Vou dar uma olhada Pelo lado de fora aqui A gente tem Tem tudo Temos a máquina De lavar roupa Só que fica lá dentro Do Ah fica ali dentro Tem um todo grande Um todo bem grande Aí temos esse outro fogão Que a gente usa aqui fora Ah tá Aquele fogão de camping Esse fogão de camping Com Gás Ele é a gás Aí aqui fica a máquina De lavar Aqui dentro Fica a máquina de lavar Ah tá Fica a máquina de lavar Aqui o que eu tenho aqui A gente tem Aqui é o gás Né Nosso gás fica aqui A bomba de água mineral Porque na pia Eu tenho a torneirinha De água mineral A bomba fica aqui Certo E aqui fica O gerador O gerador Aqui fica o gerador Ah então Vocês tem um gerador Então tem a opção Caso acabar a energia Da bateria Vocês tem um gerador Olha aqui pessoal Nossa escada Bonitinha A antena de TV Tudo bonitinho Olha aí O slide alto da cama Esse slide alto da cama Esse slide alto da cama Ele foi feito em Ipu Ah tá Foi Nós não Não tínhamos pensado Nele Em Maringá Tínhamos pensado Só naquele Então esse daqui Foi um amigo de Ipu Que fez Muito bem feito Ficamos 10 dias Em Ipu Aguardando ele Concluir Ficou ótimo Mas aumentou bastante a cama Né Ele ajudou bastante Né Ajudou bastante E aqui É o slide 40 centímetros Aqui foi 40 E aqui é 60 Aqui é 60 centímetros Que é o slide alto Da parte da Da dinete Uma coisa que eu coloco Que é diferente dos outros motorhome É a questão da ventilação Esse carro Ele é bem ventilado As janelas são bem grandes Né Bem grandes E assim O vento circula O ar circula É bacana Parabéns pelo motorhome Pela casa Mais uma vez A gente agradece vocês E vocês tem o Instagram Que o pessoal quiser acompanhar A viagem de vocês Né Eu vou deixar marcado aqui Rota sem fim Segue lá Que eles já viajaram o Brasil E estão na estrada Do sul até Do Chuí até O Iapoque Guiana Francesa Do Chuí até o Iapoque Travessou o Brasil inteiro já Vamos para a Guiana Francesa O Uruguai e a Guiana Francesa Pelo litoral Tem muita história para contar Né Sim Vamos esperar que a Covid Nos deixe ir para a Transamazônica Vocês querem fazer a Transamazônica ainda Fianna Com certeza vai dar certo Obrigado tá Obrigado Por apresentar a nossa casa Para nós aí Para o pessoal do canal Deixa eu perguntar O seu Paulo O que o pessoal sempre nos perguntam aqui Qual que é o consumo De um veículo desse Ele Tem que lembrar Que tá sempre lotado Sempre anda Sempre pesado Né É pesado Então ele tá na faixa De 7,6 7,8 Ah tá Mas depois que embalou Vai embora Vai embora Muito bom Esse tipo de veículo Não quebra Vai ser difícil de quebrar Nós rodamos 20.500 km Em 2019 E não deu problema Praticamente nenhum Nem pneu Se bem que colocamos Tudo pneu Michelin Né Então a gente Sabe que É um tipo de veículo Que é difícil Mantendo uma revisão preventiva Isso vale para qualquer carro Não dá problema Não dá problema Então é isso aí Obrigado tá Valeu Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Vídeo aí de 3 A gente apresentando 3 motorhome Que vocês viram 2 F4000 Uma F4000 Uma F100 E uma Iveco Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E viu também a gente fazendo o bolo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês querem mais vídeos Assim explicativos De motorhome Que passam por aqui Para vocês terem ideia Para quem está montando Ou para quem já montou Quer fazer alguma modificação Deixa aqui no comentário Faça mais vídeo Beleza? Então até o próximo vídeo Mais campistas aqui no camping Mais construções no camping E no próximo vídeo Eu vou reformar aquele forno Que está precisando Que está saindo de pedaço Vocês viram lá já Então valeu Tchau